Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do DesbravaTube. E hoje com mais um episódio do nosso quadro Zona de Testes. O quadro aqui do DesbravaTube é onde a gente fala sobre equipamentos, fazendo os reviews, unbox, primeiras impressões, testes e tudo mais. E hoje com um episódio especial. Além de um unboxing, nós ainda vamos começar aqui, vamos iniciar um sorteio. E se você quiser participar, fica até o final do vídeo. É isso mesmo que você ouviu. Além de um unboxing, nós vamos fazer um sorteio hoje. Nós vamos começar o sorteio. Bom, a empresa Banggood, ou Banggood, ou Banggood, eu não sei exatamente como falar o nome, mas está aqui o símbolo dela. Nos procurou para mandar equipamentos para a gente fazer reviews. Mas a gente não achou justo receber o equipamento e você não ganha nada. Você que é inscrito sempre pede um sorteio ou outro, chegou a sua vez. Como que vai funcionar. Esse aqui é o primeiro, não posso prometer outros. Mas se der tudo certo, nós vamos fazer vários vídeos dessa forma. Nós sempre vamos receber dois itens idênticos. Um para a gente fazer um review completo, para a gente descer o cacete, levar para o mato, testar sem dó e mostrar para você se é bom ou não. E o outro novinho, um embaladinho para você de sorteio. E hoje nós vamos fazer um unboxing aqui de uma mochila muito legal, que nós vamos sortear para você. E se você quiser saber quais são as regras para esse sorteio, fica até o final. Bom, primeiramente é bom mostrar mais ou menos os prazos. Não dá para ter certeza absoluta, porque esse foi o nosso caso. Pode ser que o correio, por algum motivo, dê algum problema com você, ou seja mais rápido. Então não vou dizer que é exato. Mas essa mochila foi postada para a gente no dia 5 de julho. E hoje o que eu estou gravando é dia 1 de agosto. Então foi aproximadamente um mês para chegar lá da China. Então eu achei até rápido. Geralmente o pessoal fala em dois meses. Foi menos de um mês. Vamos abrir aqui então. Olha o tamanho do pacote. E o nosso canivete. Eu sempre tenho receio na hora de abrir, que eu tenho medo de rasgar as coisas que estão para o lado de dentro. Então eu vou só fazer um cortezinho aqui e vamos rasgar o resto. Então vamos lá. Uma. Duas. Vamos olhar de pertinho aqui. Uma a gente vai separar, que essa é de vocês, é de sorteio. E a outra a gente vai olhar nos detalhes. E é óbvio que depois a gente vai fazer um vídeo completo. Inclusive eu vou montar um kit de sobrevivência. Uma B.O.B. de 72 horas com essa mochila aqui. Mas esse vídeo hoje é só as primeiras impressões. Só o unboxing. Vamos olhar de pertinho aqui agora. Então vamos lá pessoal. Aqui mais de pertinho aqui. Vamos tirar essa embalagem dela aqui. Bem fechadinho, que é bacana. Eu escolhi essa mochila aqui pessoal, porque ela tem muitos zíperes. Zíperes. Com vários compartimentos. Então eu quero montar vários kits. Kit fogo, kit primeiros socorros, kit roupa, alimentação. Separada nessa mochila, né. E ela tem aqui os seus tensores aqui. Que você consegue com menos equipamento fechar a mochila para não ficar balançando. E com mais equipamento você solta para poder ficar mais confortável e caber mais equipamentos. Então vamos olhar aqui algumas coisas, né. A gente tem que tirar aqui, ó. Para poder... Deixa eu ver como é que funciona, porque eu estou aprendendo com vocês. Consegui abrir aqui. E acessar dessa forma, né. Consegui aqui mesmo sem tirar isso aqui. Aqui dentro colocar itens específicos, tá vendo? É aqui que eu achei interessante. Muitas divisórias. Muitos bolsos específicos. Isso é ótimo para você fazer um kit, uma B.O.B., alguma coisa desse tipo, né. Temos aqui também uma parte de velcro para você colocar alguma coisa, né. Outra bolsa menor aqui, ó. São zíperes grandes, né. Então geralmente tem maior resistência do que aqueles finos. Então a gente tem um bolso externo, um bolsinho menor, tem um bolso aqui em mediano, fica no meio também. Mais outros compartimentos, ó. Vocês conseguem notar aí que tem mais compartimentos por aqui. E um bolso, que é o bolso principal, tá aqui. Vamos abri-lo. E mesmo dentro do bolso principal, você consegue abrir quase que completamente aqui, ó. A mochila. E você acessar até as coisas que estão no fundo. Isso é muito interessante. Mais uma divisória aqui, ó. Feita desse material, que eu acho muito interessante essa divisória, porque você consegue ver o que tem dentro, né. Diferente dessa daqui, que é um zíper. E você não tem visão do que tem dentro. Então você tem que abrir para lembrar o que foi que você colocou dentro da mochila. Mas também é muito interessante você montar algum kit com esse tipo de mochila. Mochila que te possibilita ter várias opções de como montar ela, né. Eu gostei bastante. Acredito que vocês também vão gostar. O link, pessoal, dessa mochila aqui, tá aqui na descrição, tá. O modelo é esse aqui que vai colocar, que eu não me lembro exatamente o nome. Mas eu vou pedir para o Wellington colocar aqui na edição para a gente. O modelo direitinho. E tá aqui na descrição. E agora, pessoal, eu vou explicar para vocês como é que vai fazer para você participar do sorteio de uma mochila idêntica a essa, só que novinha no plástico. Vamos lá. Vocês viram de perto a mochila. Ainda existem outros detalhes. Por exemplo, depois que eu acabei de filmar e que eu vi aqui, ó. Existe mais um bolso traseiro aqui. As fivelas são diferentes. A mochila é bem bacana, bem interessante. Mas eu não vou ficar aqui perdendo muito meu tempo mostrando cada detalhe. Eu vou deixar isso para o vídeo quando eu for montar o kit das 72 horas. Kit sobrevivência. E eu vou fazer o review completo lá, ok? Aqui é só o unboxing. Primeiras impressões. O zíper deu uma travadinha aqui, mas porque ele ainda está bem amassado, cheio de coisa aqui dentro, o tecido grudou. Mas o zíper é bom, tá? Talvez dê a impressão de que ele ficou travando, mas não é. Foi porque eu ainda não enchi de coisa para ela se soltar. A mochila ainda vai ficar bem maior aí. Veja o vídeo completo que você vai entender tudo, belezinha, que a mochila realmente é bacana. Lembrando que eu não fui taxado, tá? O valor que está lá foi o valor certo. Eu não tive que pagar nada a mais. Eu tive que pagar taxa. Apesar de eu ter recebido, às vezes eu poderia ter a obrigação de pagar a taxa. Talvez se você pedir muita coisa e tudo mais, possa ser taxado. Mas esse é um detalhe que se precisa analisar. Então vamos para a regra do sorteio. A primeira, se inscreva aqui no DesbravaTube se ainda não é inscrito. Então vai lá, clica aqui embaixo e se inscreva. A segunda regra é clicar no sininho para receber as notificações todas as vezes que sair vídeo novo aqui. Ok, depois desses dois passos, você precisa comentar aqui embaixo uma frase que seja o mais criativa possível usando as duas palavras que eu vou dizer agora. Tem que conter as palavras DesbravaTube e Banggood. Escrito da forma correta. Dessa forma que está aqui que o Elton está colocando para você olhar. DesbravaTube, Banggood. Coloque uma frase criativa. Coloque do jeito que você achar melhor. Por quê? O ganhador da mochila vai ser aquele que tiver mais curtidas no comentário. Então além de ser criativo, chame mais pessoas. Mande esse vídeo para os seus amigos e peçam para eles curtirem o seu comentário. Porque quem tiver mais curtida é o que vai ganhar esta mochila. Certo? Essa é a regra. Quando será o sorteio? Dia 5 de setembro. 5 de setembro vai dar mais de um mês para você chamar o pessoal para curtir aqui. E ele vai ser sorteado muito provavelmente em uma live. Vai ser a primeira live nossa aqui e a live do sorteio. Essa live nós não vamos fazer apenas sorteio. Nós vamos falar sobre outros assuntos e tal. Então vai ser interessante você assistir. Caso tenhamos algum problema técnico com a live, não dê certo e tudo mais, no dia 6 nós mostramos o sorteio através de um vídeo. Sei lá, deu algum problema na internet, nós não conseguimos fazer live nem nada. Alguma coisa aconteceu. Eu já estou ressalvando aqui para não ter problemas. Se a gente não sortear no dia 5 através de live, nós iremos sortear num vídeo no dia 6. Beleza? Coloca seu comentário aqui. Compartilhe esse vídeo para as pessoas poderem curtir o seu comentário. Se inscreva no DesbravaTube. Você precisa ser inscrito no DesbravaTube. É óbvio para poder concorrer. Eu vou ficando por aqui mais uma vez. Muito obrigado e até a próxima.